Alô, alô, revolucionários! Nós estamos aqui mais uma vez e é muito bom saber que você tá aí, ligadinho com a gente. Revolução Jesus tá começando com tudo, Dai Silva, boa noite! Boa noite, Thiago! Boa noite pra você que nos acompanha de casa. De fato, é uma alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar este momento. É sempre muito bom contar com vocês. E desde já, eu já vou falar, já vou começar assim o programa de hoje. Vai lá, vai lá, manda ver. Um post no arroba Revolução Jesus, o Instagram, arroba Revolução Jesus, um post com o tema de hoje, né, Thiago? Que é um tema muito bom, um tema que a gente quer conversar, quer saber de você também, o que você acha, quais são suas dúvidas. Então vai lá, no post, arroba Revolução Jesus, tá escrito o tema de hoje que é transtornos. Isso mesmo, desculpe os transtornos, né? Desculpe os transtornos. E aí, quais são suas dúvidas? O que você quer saber? O que você quer descobrir? Então, já vou colocar aqui. Nós queremos a sua contribuição no programa de hoje, hein? Vai lá, dá lá a sua contribuição. A gente tá junto, inclusive, aqui. Olha, amarelou tudo aqui do lado de cá. Você pode perceber aqui, né? Sem combinar, mas combinando aqui ao vivo. Estamos amarelados aqui hoje, graças a Deus. Então, em homenagem a alguém, ao sol, sei lá o quem, né? Estamos tudo aqui, ó. Mas olha, a gente quer receber hoje ela, sabe por quê, gente? A gente tá aqui bem familiarizado, afinal de contas, né? Ela já veio no Revolução um tempo atrás, né? Ela nos contou aqui, tá de volta. Bruna, bem-vinda ao Revolução Jesus. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, Bruna. Que bom a gente tá... E olha, a gente até falou aqui antes de começar o programa que hoje o Close com certeza vai prevalecer na Bruna. Sabe por quê, gente? Uma curiosidade aqui sobre a Bruna, né? Ela é esposa do nosso diretor. Ah, gente! O Jefferson já esteve aqui. Que bom que ela tá com a gente, né? E a Bruna, que é psicóloga já há quanto tempo, Bruna? A gente começa a falar, começa a dar conta da idade, né? Isso, então não vamos entregar a idade, você começou muito nova, né? Exatamente! Um pouquinho mais de 10 anos. 10 anos, pronto, pronto. Que coisa boa, né? E a Bruna, hoje você atua... Qual que é a sua atuação hoje, Bruna? É, eu trabalho como psicóloga clínica, né? Durante muito tempo eu trabalhei na psicologia social, mas hoje eu me dedico à psicologia clínica mesmo. Que legal, que bacana. E olha, quando a gente trouxe esse tema que é desculpe os transtornos, né? Até uma frase conhecida, né? Às vezes a gente pede desculpa, mas... Porque de fato, né? Todos nós, quando nós falamos de humanidade, né? De ser humano, nós temos nossos limites, as nossas fraquezas. E vamos entender um pouquinho, porque de fato, às vezes, nós somos cercados por alguns transtornos, algumas coisas que nós temos e ficamos na dúvida. Será que isso aqui é patológico? Será que isso não é? Enfim, vamos explorar esse assunto, mas como bem disse a Day, você também tem espaço aqui pra poder enviar a sua pergunta no arroba Revolução Jesus, que a gente já tá esperando, né, Day? Já estamos esperando. Contamos com vocês. Então vamos dar o pontapé inicial aqui, Bruna, pra gente entender um pouquinho, de fato, então, o que é transtorno? Vamos partir daí, né? Você sabe aqui no Revolução Jesus, a gente sabe por onde começar, mas não sabe onde vai dar, onde vai acabar. Então nós vamos abrir várias abas aqui, né? O assunto é vasto, mas vamos entender um pouquinho melhor pra que a gente possa também conhecer melhor sobre esse tema. É, a Day até me perguntou, né, quando chegou, transtornos são patologias, né? É, patologia, né, uma doença, a gente sabe qual que é o motivo que ela começa, qual é a razão, né? Existe sempre uma causa muito igual e um tratamento também igual. E o transtorno, não. A gente não sabe de onde ele vem e também não sabe qual vai ser a forma de tratar. Então o transtorno é um acometimento, né, uma situação que as pessoas passam, mas que a gente não tem uma justificativa igual pra todas as pessoas, né? Cada pessoa vai ter transtorno por um motivo e vai ser tratado de uma forma diferente. Certo. Então quer dizer que às vezes, Bruna, a gente não consegue identificar a causa. Assim, dentro da terapia, dentro da análise, a gente tenta fazer isso, mas pode ser que não. Às vezes a gente não consegue mesmo saber de onde veio aquele transtorno. Existem, sim, né, alguns fatores genéticos que contribuem pra formação de alguns transtornos. Não todos, mas alguns existem, algumas questões genéticas, sim. Mas nunca a gente vai ter certeza se é por isso ou se foi o ambiente que levou aquele transtorno. Aham. E tem algumas coisas que caracterizam, assim, o transtorno? Vamos dizer, como é que eu posso caracterizá-lo? Não, isso pode ser um transtorno. O que ele gera na gente, assim, tem algum efeito que é bem característico? Assim, como os transtornos são muitos, cada um tem uma especificidade, né? Mas o que a gente pode colocar como uma coisa mais geral é que o transtorno, ele atrapalha a vida de alguma forma. Porque a gente pode ter manias, né? A gente pode ter coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que não atrapalham o nosso dia a dia. Então, não é um transtorno. A partir do momento que aquilo atrapalha uma atividade cotidiana, pode ser considerado um transtorno. Por exemplo, né? Eu tenho uma viagem pra fazer, né? E aí eu não durmo muito bem à noite. Nossa, então será que eu tô com um transtorno de ansiedade? Provavelmente não. Você só tá ansioso pra poder fazer a viagem. E algo pontual, assim. Algo pontual. Agora eu estou ansiosa pra ir pro trabalho, que é uma coisa que eu faço todos os dias. Aquilo ali tá me causando uma palpitação. Então, pode ser que já seja um transtorno, porque é uma atividade sua, rotineira, que tá te causando um incômodo. Entendi. E existe um certo tempo, assim, pra você ser analisado com terapia e tal? Existe um tempo? Então, pra cada pessoa também vai ser muito particular, né? Pra coisas pontuais, acaba que é um pouco mais rápido, né? Mas, assim, às vezes os pacientes passam anos e anos em análise aí pra tentar descobrir. E aí você descobre uma coisa, aí depois tem uma outra, tem uma outra, então você vai indo a raiz, a raiz, a raiz. Então sempre tem mais alguma coisa. Olha, gente, não tem como, viu? Eu vou trazer aqui pra uma situação particular, pessoal. Vamos começar. Vamos abrir a exposições? Exposições. A gente tá aqui aberto, né? Até quando a gente falou, nossa, a gente podia trazer alguém que sofre disso, que queira se expor. Eu falei pro Jefferson, deixa que eu conto. Posso ficar tranquilo, eu já tô aqui, eu já conto. Mas é que eu vivi que realmente eu não sei, eu acredito que porque eu era pequeno, assim, sei lá, será que eu tinha uns 12 anos? Eu não me recordo certo a idade. Mas chegou uma fase, olha só, eu vou tentar trazer um contexto aqui pra ver esses cinco quadrinhos que nós estamos falando. Eu lembro que tava na aula e a professora começou a ensinar sobre bactérias, sobre vírus, enfim, e que existiam bactérias que estavam nas nossas mãos, existiam vírus, então que você tinha que tomar cuidado e tal, mas assim, normal na conceituação. Só que eu fiquei tão, vou usar até um termo, bitolado com aquilo, sabe o que começou a acontecer? Eu ia lavar minhas mãos e aí eu saía, eu sou do sul, né? Eu morava no Paraná, lá é muito frio, então tem um vento gelado. O que acontecia? Eu lavava minhas mãos, só que eu não secava na toalha pra não ter contato com bactéria. Aí eu saía, eu ia até a mesa. Se eu cogitasse que eu tivesse encostado a minha mão, passado o próximo, eu voltava e lavava de novo. O que começou a acontecer? A minha mão começou a partir em cima aqui, abrir mesmo, feridas, e eu não podia encostar. E se eu pensasse, não, não vou lavar, aquilo me causava uma angústia, uma angústia, uma angústia, e foram alguns meses dessa forma. E era de lavar a mão e voltar, e eu não podia encostar de jeito nenhum. E eu não consigo lembrar. Claro, eu lembro dessa aula que me ajudou a desencadear, sei lá, isso. Só que eu não conseguia explicar o porquê. Minha mãe tentava, enfim, foi procurar ajuda. Esse foi um dos momentos que eu vivi que durou alguns meses. Como que eu parei? Não me recordo também. Mas sei que foi algum tempo, e eu lembro muito, porque como era inverno, então eu ia até o banheiro, lavava, saía, não secava direito, então em contato com o vento, aquilo começou a rachar a ponta de produzir ferida. Sério. Então, atrapalhava o seu dia a dia. Então, por isso, é um transtorno. O que a aula, possivelmente, foi o que a gente chama de gatilho. Talvez já existia algum conteúdo ali em você, e aquela aula despertou aquilo. Então, provavelmente, o que você teve foi o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e que ele tem dois lados, né? Ele tem a obsessão, que é o pensamento, e a compulsão, que é a ação. Então, essa sensação que você falou, né? Tipo, e se eu não lavar, parece que vai acontecer uma coisa ruim, e a gente não sabe nem falar o que é. É uma angústia, né? Uma coisa assim, né? É um negócio muito ruim. E isso é a obsessão, é só o pensamento. E o ato de lavar é a compulsão, que é a ação. Caraca, olha só, gente. Interessante. É isso aí. E teve um outro fator também, eu sou meio problemática, eu acho. Mas a gente brinca isso na faculdade, e quando a gente se identifica com todas as coisas, tá tudo bem. É mesmo? O problema é quando a gente começa a se identificar com uma coisa só. Entendi. Aí é um problema mesmo, aí é um transtorno. É, porque aí eu tive outra fase, meu Deus do céu. Tomara que não seja na mesma. Que eu tinha a questão de você pisar na linha. Por exemplo, assim, eu tô andando... Olha, gente, não sei o que eu tenho problema. É. Eu tava andando na rua, na calçada, então tinha as linhas, né? Da calçada. Se eu pisasse numa linha, e eu seguisse, e eu não voltasse pra pisar fora dela, aquilo me angustiava e eu precisava voltar. Já aconteceu de andar muitos e muitos e muitos metros, andar. Tentando? Tentando, e assim, não, imagina, Tiago, isso é um absurdo. Já tava um pouco mais velho. E eu tinha que voltar, porque aquele desconforto era tão grande, que se eu não voltasse e pisasse naquele lugar, eu me angustiava, eu ficava perturbado. Eu não sei porquê, mas tem uma fase que todas as crianças passam por coisas parecidas. Tipo, meio que normal. É meio que normal. Tem uma fase na vida que, sei lá, você roda pra um lado, aí você fala, tem que rodar pro outro também. Aí você coça de um lado, tem que coçar do outro. Mas, geralmente, tem uma fasezinha que acontece isso e depois passa. Não é com todas, mas muitas crianças passam por isso. Na infância, né? Quando isso já chega na adolescência... Já tem alguma coisa aí, né? É. Você já teve algum daí assim ou não? Não tá lembrando nada assim? Não é aquele negócio de olhar embaixo da cama, ou várias vezes a porta tá fechada, nossa, eu olhei, eu olhei de novo, eu volto, essa coisa assim? Não, mas aí pode ser só uma mania também. E aí não é necessariamente um problema. Então, sei lá, você verificar se você trancou uma porta, beleza, né? Existe o perigo real mesmo, né? Então, você dá uma verificada, tudo bem. Até porque a gente faz todos os dias. Então, a chance de você esquecer uma porta aberta é muito grande. Agora, você não conseguir sair de casa, né? Porque você não consegue saber se você fechou. Que nem você falou, você andava tantos metros, depois você tinha que voltar. Então, existe... Atrapalha mesmo o dia a dia. Então, precisa ser tratado. Nossa. Eu já nunca vivi, eu já presenciei, né? Um vizinho na época, quando eu morava na minha cidade de Viçosa. E aí, ele tava na pracinha assim, toda hora virado assim, olhava pra trás, virava, olhava pra trás e eu... Oi, tudo bem? Ele... Oi, oi, tudo bem? Tudo bem, sim. Eu... Você tá indo pra casa? Ele... É que eu tô tentando lembrar se eu fechei a porta da casa. Só que ele ficava... Ele não chegava aí e nem aí. Ele ficava nesse processo. Eu... Meu Deus, tem alguma coisa... É uma luta, né? É uma luta, dá pra ver que é uma luta. É, tem muito sofrimento mesmo. Exatamente. Ele não tava lembrando, só que ele também não conseguia sair do lugar que ele estava. Eu... Nossa. É um ponto de alerta, né? Pra poder entender o que tá acontecendo. Mas aí, você falou, por exemplo, da questão da mania, né? Então, manias são comuns, assim. Claro. Sim, todo mundo tem uma maniazinha. Tem uma maniazinha. É um tipo assim, né? É um tipo... É um tipo tranquilo você que tá nos acompanhando, né? Então, tem um pouquinho. Todo mundo tem. Somos normais, tirando eu. Vamos lá. Não, todo mundo tem, sei lá, mania de ficar mexendo óculos, mexendo cabelo. É super comum. Mas não atrapalha a vida. Então, eu tenho minhas manias também, várias coisas assim. E que é engraçado que quanto menos coisa a gente tem pra fazer, mais essas manias crescem. E quanto mais cansado a gente tá, a gente meio que esquece a mania. Então, tipo assim, quando você tem mais tempo, a tendência é acentuar. Quando você tá muito... Mas aí, é a mania, não é o transtorno. É diferente. Tipo, reúnhia também. É, é que depende. A unha ainda tem mais a ver com a ansiedade. É. Então, quando tá mais ansioso, é o momento que mais roe a unha. Mas também, se você tiver ocupado, digitando, escrevendo, não vai roer. Exato, é. Mas se você tiver à toa, assim, aí, tô eu numa fila esperando. Acabou todos os dedos, né? Tô querendo comer a unha do pé, né? E tu sabia? Mais um de casa aqui. Quando eu comecei uma época da minha vida a fazer... Eu roia muito, assim, roo, né? Unha. Tem que tomar cuidado sempre. Quando eu comecei a fazer terapia, né? Durante um tempo, de repente, né? Eu, sem perceber, eu parei de roer. Porque, de fato, eu acho que eu tava conseguindo externalizar muita coisa que tava me angustiando. Eu falei, uai, Thiago. Eu vi que a minha unha começou a crescer, especialmente, né? Da mão, claro, né? Nunca cortou a unha. Do pé não alcanço. Então, não... É, não precisava, né? Não alcanço. E eu falei, quando eu parei, porque a unha tava crescendo. Mas olha que interessante. Porque não era um ato consciente. Mas eu vou parar de roer unha agora. Não. Naturalmente. Mas eu acho que eu tava conseguindo externalizar muita coisa. Tem a ver essa questão, Bruna? Claro, né? Claro, como você bem disse aqui, né? Cada caso é um caso. Não dá pra generalizar. Então, a gente tá dando uma pincelada geral nessa realidade. Mas tem muito a ver esse negócio de você reter muita coisa, não externalizar, tá? Com ansiedade. Mas o transtorno também é uma questão mais, sei lá, genética, estrutural. Consegue-se distinguir isso? Então, né? Como cada situação vai ser muito específica, né? Então, não tem como a gente generalizar falando que, ai, acontece isso com todo mundo. Mas, né? Alguns transtornos, eles têm nomes, né? Então, é porque eles têm alguma coisa em comum. Então, quando a gente fala de ansiedade, por exemplo, é muito comum que existam essas questões físicas, né? De roer a unha, o coração ficar muito acelerado, né? Ter esses sintomas que são muito parecidos. Mas, falar que é puramente genético ou não, não tem como a gente garantir. Sim. Geralmente, é muito difícil, né? A gente encontrar uma pessoa que tenha algum transtorno e que ninguém da família tenha nada, né? Então, isso é muito raro acontecer. O que pode acontecer é a pessoa, a família nunca ter sido diagnosticada, né? Até porque, antigamente, não se entendia muito sobre isso. Então, as pessoas falavam, ai, nossa, minha avó morreu de tristeza. Nossa, minha tia era muito nervosa. Tinha umas coisas assim, mas não existia um diagnóstico para o transtorno. E hoje existe. Então, essa é a maior diferença. Então, geralmente, você vai fazer um histórico da família, sempre tem alguém. Até hoje, eu acho que, sei lá, todos os casos que eu atendo, não tem ninguém ali que caiu de paraquedas numa família. Tem algum histórico familiar. Tem algum histórico familiar. Mas, o ambiente que a pessoa cresce, o ambiente que a pessoa vive, a sociedade que ela está inserida, vai influenciar muito também. Se ela consegue ter uma família mais ou menos estruturada, porque perfeita ninguém vai ser. A teoria que eu sigo fala sempre que a criança precisa de uma família, de uma mãe, suficientemente boa. Não é uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que dê conta daquela criança, daquele adolescente, das fases, que são muito difíceis. Se a gente conseguir dar conta desse processo, teoricamente, a pessoa está livre dos transtornos. Mas, é muito difícil, né? A gente sempre vai falhar enquanto mãe, vai falhar enquanto pai, vai falhar enquanto sociedade. Então, algumas pessoas vão sofrer um pouquinho mais com aquilo. E aí, pode ser que isso gere algum transtorno. A gente vai se avaliando, né? Vamos fazer assim. E, ó, aproveita aqui, né? Que a gente está com uma terapia grátis. A gente está aqui tirando as dúvidas, né? A Day já falou aqui do post, né, Day? Então, lá no arroba Revolução Jesus, você pode mandar aí a sua pergunta também aqui para a Bruna, né? A gente está trocando aqui experiências, mas trazendo esclarecimentos também. Então, às vezes, é a oportunidade de você trazer, se você quiser compartilhar alguma coisa. No arroba Revolução Jesus, é só entrar lá e comentar. O pessoal já está começando aí, Day? Interagir? Começando aqui, mandar algumas perguntas. Pode também mandar no direct, se quiser deixar no direct também, pode mandar. Que a gente vai tentar acompanhar aqui todas as perguntas e tentar responder, né? Se você também não quiser se expor, fica só dizendo assim, ah, eu não gostaria de me expor. Mas a pergunta é, né? Porque, tipo assim, às vezes você quer como eu contar e pronto, que tive esses problemas. Aquela história, ah, é meu amigo mandou perguntar. Meu amigo mandou perguntar. Conheça alguém que, né? Desse jeito assim, né? Então, se você quiser, aproveita aí para você poder também mandar a sua pergunta. Porque a gente está falando sobre transtornos, né? Desculpa os transtornos, afinal de contas, todos nós somos seres humanos vulneráveis. Temos as nossas falhas, os nossos déficits. Então, isso faz parte da vida humana. Então, é para te tranquilizar. Não é para a gente se acomodar, né? Porque depois a gente vai perguntar também aqui para a Bruna, né? Existe tratamento, você pode procurar ajuda, inclusive, né? E vamos, quando que eu preciso procurar ajuda? Então, fica ligadinho com a gente, ó. Para a TV, na TV nós vamos para o intervalo rápido. Mas o CN Plus, a gente continua o nosso bate-papo aqui, tá bom? Se ainda você não baixou, baixe aí o aplicativo do CN Plus, porque por lá o programa continua aí na íntegra. Na TV a gente vai para o intervalo e estamos já já de volta. Vou perguntar no intervalo. Então, vem cá. Vem cá, gente. Agora a gente vai aproveitar que o intervalo, que o nosso produtor, o João, vai fazer uma pergunta aqui. Puxa aí, João. Isso aí. Vamos lá, João. O Bruno... Aproveita para fazer. É consulta, é? É consulta. É consulta. Terapia grátis, viu, Bruno? Cuidado. Eu estava com o Jefferson, né? Na reunião de pauta, quando a gente trazia isso de manias, essas coisinhas, né? Eu falei assim, cara, eu acho que eu tenho uma. Aí o Jefferson, uau. Todo mundo fica curioso, né? Aí eu peguei e falei para ele assim, eu gosto de número par. Isso, eu já vi muito isso. Sério? É sério. Tipo assim, eu não consigo, por exemplo, se eu for tomar água, eu vou colocar sempre, eu tomo um copo e tomo outro. Se eu vou escovar o dente, eu escovo uma vez, duas vezes. Se eu vou passar sabonete, eu passo duas vezes. Se eu, na minha cabeça, eu pensar assim, cara, eu acho que eu passei três vezes, eu tenho que passar uma quarta vez. E se você não fizer duas vezes, se você não fizer número par, te causa o quê? Não sei. Incômodo. Você fica assim, eu fico, caraca, velho, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Isso não é normal, João? Olha quem está falando, né? Hacente os transtornos. É, era isso. Eu tenho uma amiga que ela gosta de número ímpar, então ela não consegue. O volume da televisão? Exatamente. Sério, é? Ela fala, é o E5 ou o E7. Ela fala, mas está muito alto. Mas 6 não pode. Mas por que não pode? É verdade, tipo assim, você vai colocar a televisão, a televisão lá de casa, ela fica no, sempre no 100, né? Quando a gente assiste filme. Aí você está no 99, dá aquele, tem que colocar no 100, porque o 100 é par. No 100, porque o 100 é par. No 100 é par. Ah, número, vamos supor, ah, tá, não, 21, 21, volume 21, não, 22. 22, é doido, gente. Mas desde quando você percebeu isso, assim? Desde sempre? Desde que você lembra que veio a existência? Não, é, tipo assim, eu acho que é uma coisa que perdura, mas só que, mas também ela... Não, atrapalha a sua vida. Exatamente. Aham. Exatamente. Pera aí, deixa eu sair com um minuto. Mas, pera aí, não, mas fica aí, fica aí, fica aí. Então, por exemplo, se você, no caso, sei lá, você vai comer um hambúrguer, um só não dá. Você é dois. Não, não, né? Olha que está criando uma mania pra ele. Criando uma mania pra ele. E mania é contagiosa. É mesmo? E eu te conto uma mania, você começa a querer fazer as mesmas coisas que eu faço. Ah, então o Marcon vai começar a... Tipo, espirro, sabe? Espirro não, é bocejo. 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 E começa outra pessoa. É, eu me falo assim, é psicológico mesmo, você vê alguém bocejar, te dá vontade. E se a gente começar a falar disso, a gente começa a bocejar também, não pode falar muito. Eu tô ficando preocupada, que até então eu não tô achando que eu tenho essas manias, mas eu vou ficar preocupada. Você não vai sair daqui com uma única normalzinha, não. Ah, minha querida, você vai sair daqui também diagnosticada com alguma coisa. Com um laudo. Com um laudo. Mas é exatamente isso. Não me atrapalha, sabe? Então, mas aí eu... Manias mesmo. Manias. Manias. Tá tudo bem. Vai entrar no ar, né? Vai voltar? É, é só mania, viu? Tá tranquilo, viu? Aí, gente. E a gente tá de volta aqui no Revolução Jesus. Olha, se você não acompanha pelo CN Plus, a gente teve aqui uma participação especial. Não vou contar de quem é, né, João? Até porque não tem o que contar. Inclusive, essa pessoa, né, que eu não posso aqui dizer o nome, né? O João conseguiu expor uma das manias dele, né? Que se diagnosticou aqui que é mania. Então, fica tranquilo. Ô, Bruno, você falou uma coisa interessante. E a Day, inclusive, gente, já tá se identificando também, percebendo que ela não é tão normal como ela pensa. Claro, a gente tá rindo aqui, brincando, né? De um assunto sério. Mas, ao mesmo tempo, pra trazer um tom de leveza, pra gente... Porque, às vezes, né, Bruna? Quando a gente tem um teor, assim, de perfeição, de perfeccionismo, de que eu tenho que manter uma imagem, não posso errar, ou não posso mostrar minhas vulnerabilidades, eu não consigo viver, né? Porque uma hora isso vai ser um fardo. Então, olha, fica tranquilo. Todos nós temos fragilidade, todos nós temos uma mania ou outra. Inclusive, alguns transtornos, eu expus aqui os meus. E aí, claro, quem sabe eu precise de tratamento. Mas é também pra trazer leveza. Nós somos pessoas, somos gente. Então, né, a gente também tem que trazer leveza sobre essas coisas. Mas você disse uma coisa interessante, que a mania é meio que contagiosa. Isso, contagia? Explica aí pra gente. Quando a gente tem, né, muita mania, assim, outra pessoa vai e conta uma mania, a gente fica querendo fazer aquilo ali também, como se aquilo fosse fazer parte da gente. Por um tempinho, às vezes, a gente até tenta dar uma reproduzida, depois passa. Mas é o que a gente falou, né, com o convidado que não pode falar quem é, né? Isso, não vai citar o nome de João. Não, vamos citar o nome de João, né? Manias que não atrapalham a vida. Então, se a gente faz alguma coisa que não atrapalha a sua rotina, tá tudo bem, entendeu? E aí, acontece justamente aquilo. Se você tem muito tempo disponível, você vai fazer mais aquilo. Agora, se você não sabe, às vezes passa algumas coisas. Dá pra ouvir um volume ali que não seja no par ou no ímpar, assim? Dá pra ir levando numa boa, né? Ah, tem essa questão de número, par e ímpar também. Ah, tem gente que tem essa mania. Tá bom, a gente falando sobre as manias, que são diferentes de transtornos. Transtornos atrapalham a nossa vida. Isso. E ultimamente, são muitos transtornos que têm desencadeado, né? Muitos estudos falam que cada... Inclusive, eu li um estudo falando, que saiu em junho do ano passado, que 8 a cada 10 brasileiros entre 15 e 29 anos estão apresentando algum tipo de transtorno, né? Nossa, muita coisa, né? Muita coisa, né? Tipo, do ano passado pra cá. E eles colocam devido a vários fatores, né? Das realidades que vivem, da sociedade, isolamento, etc. Quais são os transtornos que você geralmente tem acompanhado, né? Que você tem atendido, assim? Sabe que isso também é engraçado? Que parece que cada fase, alguns transtornos, eles meio que pipocam. É muito interessante, assim. Quando eu comecei a atender, tinha muitos casos de bipolaridade. Que as pessoas acham que é mudança de humor, mas não é. É a variação. E aí eu vou usar o termo mania de novo, mas é de uma outra forma. Porque é a variação da depressão pra mania. Mas essa mania aí é uma mania relacionada à ansiedade. Não é essa mania de repetição de coisas, né? Então, a bipolaridade é essa oscilação entre a depressão e esse estado maníaco, né? Então, parece que quando eu comecei a atender lá em 2012, 2013, tinha muitas pessoas com bipolaridade. Quase que eu não vejo muito mais hoje. Depois, parece que a ansiedade foi aumentando muito, aumentando muito. E, sei lá, em 2018, 2019, eu atendia muitas pessoas com transtorno de pânico. Que também tem a ver com ansiedade, mas são aquelas crises mesmo que a pessoa trava. Que também agora parece que não tem mais tanto. Tudo bem que eu tô falando da minha experiência. Pode ser que não seja geral. Mas eu já, conversando com outros profissionais, eu percebo que parece que tem algumas patologias ou alguns transtornos que ficam... O período se acentua. Na pandemia, a ansiedade gritou de novo, né? Mas algumas pessoas desenvolveram fobias. Porque tinham medo de micróbio, tinham medo de vírus, tinham medo de pessoas. Então, acabaram desenvolvendo coisas relacionadas a isso, né? E aí, um pouco... A ansiedade sempre ronda muito, né? Então, tem períodos com mais ansiedade, com menos, mas a ansiedade sempre rondando. E, mais recentemente, eu tenho percebido mais pessoas com transtorno borderline. Que já é um transtorno um pouquinho mais complicado de tratar. Que tem, sim, uma mudança de humor, mudança de comportamento. E, recentemente, também tenho percebido bastante casos de toque. Que também fazia bastante tempo que eu não via e parece que tá acentuando de novo. Fora esses, a gente tem aqueles de desenvolvimento também. Como o TEA, que é o transtorno do espectro autista. E que tem um número muito grande, né? E o TDAH também. Que tá sendo... Falando muito, né? Tem se falado muito sobre, né? Que a gente não sabe se antes as pessoas não eram diagnosticadas. E já tinham. Ou se realmente o número que aumentou muito. Não tenho muita certeza em relação a isso. Mas é um número muito grande que tem também. Bruno, você falando aí, então... Assim, o ambiente externo, o contexto, seja lá social, familiar, que nós vivenciamos, ele tem uma influência pro desenvolvimento disso. Você até citou antes a questão de um gatilho e tal. Então, por exemplo, você trouxe a realidade da pandemia aqui e os resquícios que isso tem trazido ainda, né? Porque muita gente consegue perceber coisas que foram, sei lá, desenvolvidas ali no tempo pandêmico, né? E hoje ainda trazem isso. Então, o ambiente externo, ele tem uma influência pra desencadear ou potencializar, enfim... Seja não só social, mas às vezes familiar, alguma coisa do gênero. Sim, quando a gente consegue identificar, é muito mais fácil de tratar, né? Porque às vezes a gente não sabe de onde que vem. Mas, sei lá, às vezes a gente fala... O meu trabalho é um potencial estressante na minha vida. Então, eu já sei que o problema tá ali. Só que aí o que você faz? Você para de trabalhar? Mas você precisa trabalhar também. Então, às vezes você precisa aprender a lidar com aquele problema. Mas sim, o ambiente, ele influencia diretamente. Ele pode te melhorar ou te piorar. E aí tem que cada um se analisar, né? Eu acho que isso também ajuda a gente, né, Day? Porque você para e fala assim... Nossa, eu tô sentindo isso. É pra gente ir se revendo, né? Isso tá me atrapalhando na minha rotina, nos meus relacionamentos. Daqui a pouco a gente quer perguntar também um pouquinho pra Bruna sobre a questão, né? Tenho que buscar tratamento, tenho que buscar ajuda. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu acho que é pra gente ajudar e identificar, né? E perceber também, olhando pra si mesmo, essas coisas estão me tirando a paz? Estão me incomodando, de fato, a ponto de atrapalhar a minha rotina? Sim, mas por outro lado, eu também fico bastante preocupada com os autodiagnósticos. Ah, legal. Fala sobre isso. E as pessoas acabam inventando coisas, né? Vendo a rede social. Nossa, o tanto de gente que chega, principalmente adolescente. Adulto é um pouco menos. Eu atento bastante adolescente, né? Então eles chegam... Ai, Bruno, você acha que eu tenho? E aí falam alguma coisa. TDAH, que é o que tá na moda. Não, mas... Não, porque minha amiga tem certeza que eu tenho. Eu falei... Ai, onde que ela se formou? Me conta. Diploma dela, de que universidade? E eu que estudei, continuo estudando. Não acho que você tem. Por que que a sua amiga... Ah, onde que ela viu? Ah, na rede social X, Y, Z. Até mesmo no Google, né? Chega no Google, já diz... Ai, faz o teste. Todos os testes que a gente usa em psicologia são super padronizados. Tem todo um estudo. E aí você faz um testezinho lá e fala... Ah, então você tem isso, tem aquilo. Então, isso também é um problema, né? Porque, claro que os transtornos existem. E eles precisam ser cuidados. Certo. Mas não quer dizer que todas as coisas sejam transtornos também. Nossa. Forte. Pode falar, Dai, você pode falar? Não, é exatamente isso. Tem algumas perguntas aqui, realmente, sobre essas manias e também questão de toques, né? No sentido de saber se é ou não, pra gente poder também identificar. Porque, de fato, senão a pessoa já chega assim, ah, não. Eu tenho isso, isso e isso. Então, eu tenho e toma pra si e acaba, tipo assim, né? Começa a se colocar na posição com uma verdade absoluta. E talvez até isso, de começar a sentir uma mania se torna um transtorno porque a pessoa não consegue lidar com aquilo. É um cuidado que precisa se ter também, né? É, e eu acho que uma aba importante do que você trouxe, né, Bruna? E também é uma análise, assim, delicada de ser feita, mas acho importante, é a gente perceber até que ponto, às vezes, a gente também não quer se escorar em algo do gênero pra chamar atenção ou, né, pras pessoas me verem, pra gente até se vitimizar. Tô falando, gente, de todos nós, né? Ah, eu tenho tal coisa. Ah, eu tenho tal coisa. Ou até mesmo pra se conformar a um determinado tipo de comportamento, dizendo que eu tenho um transtorno e eu sou assim, eu não vou lutar pra mudar. Então, é um cuidado pra gente precisar ter. Ah, eu tenho depressão, então é isso. É isso, tipo assim, me aguentem. Claro, repito, né, o que a Bruna disse, gente. Existe, precisa de tratamento. Mas também a gente tem que tomar muito cuidado, senão acaba sendo uma escora, né? Eu vou me escorar nisso ou eu vou me apoiar nisso, às vezes, pra não viver um enfrentamento. E às vezes, até de maneira inconsciente, né? Tipo assim, ah, pra que as pessoas me vejam. Quantas vezes a gente, né? Vamos pensar, quando a gente tá doente, né? Ah, eu doente, então as pessoas, eu preciso dar atenção. Claro que a gente precisa da ajuda, de cuidado. Mas às vezes, sei lá, a gente tá num estado tão, assim, pra baixo, que é a maneira que eu vou ter atenção de alguém e eu acabo exagerando naquilo pra que as pessoas me vejam, pra que as pessoas cuidem de mim, pra que vejam, ah, que coitadinho. E a gente não pode se vitimizar. Eu acho que, claro, às vezes você não tem condição de enfrentar, você vai precisar de uma ajuda. Mas também a gente tem que se rever. E quantas vezes, qualquer um de nós vive isso em maior ou menos intensidade, né? De me apoiar em alguma coisa, se tiver uma doença física ou psíquica, pra dizer assim, ah, eu preciso de ajuda ou eu preciso de atenção. Também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Porque hoje, né, numa, sei lá, às vezes numa sociedade hiperfragilizada, que tudo me machuca, né? Então eu acabo procurando coisas pra me apoiar, né? Parece, às vezes, que ter alguns transtornos é como se estivesse na moda. Parece que é legal ter alguma coisa. E não, transtorno é ruim, faz mal pra vida, a gente precisa tratar. Então eu tento ter esse cuidado com os meus pacientes de... Não é pra todo mundo que eu conto o diagnóstico, pelo menos não de cara. Porque às vezes eu já percebi qual é o diagnóstico, mas eu fico justamente com esse receio da pessoa se apoiar ali e falar, então é isso pro resto da vida. Mas tem tratamento... Se retula, né, aquilo. Exatamente, traz aquilo como essa verdade absoluta, né? Então existe tratamento. Então não é pra todo mundo que eu falo de cara, olha, você tem isso. E algumas pessoas não. Algumas pessoas entendem o que tem e é importante que a pessoa entenda. Mas a gente vai avaliar caso a caso como que vai tratar aquilo, né? Pra entender se aquilo realmente é o transtorno. Porque também se conhecer, fazer terapia, não é só pra caso de transtorno. Pra vida é muito bom. Então não é porque tá ali que realmente existe um diagnóstico fechado, alguma coisa assim. Mas ter esse cuidado de conseguir saber falar, o momento de falar, como falar, pra que isso não sirva realmente como uma escora, mas como uma possibilidade de tratamento. Então saber o que se tem pra conseguir tratar. Sim. Nossa, abre muitas margens aí, né, pra gente poder discutir aqui, né? Porque de fato, hoje, como a Bruna trouxe aqui, né, tem alguns transtornos que vão se evidenciando. Então tem que tomar cuidado. Tem alguma pergunta aí, Day, que você queira fazer aí? Algumas perguntas. Vamos lá, manda ver, manda ver. Vamos pras coisas mais práticas. Vamos lá, a primeira. Da Josi Gasparello. Transtorno de tirar o cabelo. Tem tratamento? Tem relação com a ansiedade? Tem relação. Existe até um transtorno que tem um nome, que é o tirar o cabelo e comer o cabelo. Chama tricotilomania. Eu não sei o nome de todos os transtornos, não, tá? Mas esse eu sei. Então, assim, realmente está relacionado com a ansiedade, tem tratamento, né? Pra quase todos os transtornos, a primeira coisa que a gente sempre indica é a psicoterapia. Então procure inicialmente um psicólogo pra poder ver o que que está acontecendo, né? E às vezes ali você já consegue resolver o problema. Dependendo da situação, se, por exemplo, arrancou um fiozinho de cabelo ao longo do dia, beleza, dá pra tratar. Só que às vezes vai formando falhas mesmo na cabeça, né? Aí precisa entrar com o medicamento. Aí precisa procurar um médico psiquiatra pra que ele passe alguns medicamentos específicos pra isso. E aí, a cada caso, a gente vai analisando as outras coisas que são necessárias também, né? Tanto levar uma vida saudável, fazer uma atividade física, enfim. Sim, sim. Bom, mas é como é a ideia? É, muito mais. Aqui o caso, eu acho que é questão de bruxismo em criança. É considerado um transtorno? Não. É, assim, situações, situações. Em criança, criança costuma ter o sono muito mais agitado, né? Então criança raramente vai dormir numa posição e vai acordar naquela posição. A gente vai ficando mais velho, a gente percebe que é possível dormir e acordar com o braço lá super dormente, porque a gente consegue ficar. A criança já tem um sono mais agitado, né? Então a criança ter o bruxismo é normal. Então tende a passar. Mas se também for crescendo e não for passando, aí geralmente procura até um dentista pra colocar a placa mesmo pra poder segurar. E aí vai tentar trabalhar a ansiedade. Porque na criança tende a passar. Mas se não passar, precisa de tratamento sim, né? Mas assim, precisa avaliar. Se é toda noite, se for muito intenso, talvez valha a pena. Porque pode acabar quebrando o dente mesmo, né? Entendi. Bruna, você prepara aí a próxima pergunta, mas é possível também diagnosticar transtorno em crianças? Ou tem uma determinada fase que começa a aparecer mais? Em criança já consegue diagnosticar algum tipo de transtornos mesmo? Sim, alguns transtornos são diagnosticados em criança, alguns não. Então tem alguns que, sei lá, transtorno opositor desafiador. A gente diagnostica em criança. Mas, sei lá, bater o martelo de uma esquizofrenia, por exemplo, vai ser já com o mais velho, assim, já é o início da fase adulta. Então tem transtornos e transtornos. Algumas coisas a gente consegue identificar já com criança. E outros a gente começa a identificar indícios, né? Mas a gente só vai conseguir bater o martelo com uma determinada idade. Então alguns do desenvolvimento mesmo, como dislexia, coisas assim. Às vezes dá pra, tipo, com 12 anos, 13 anos. Mas você já começa a perceber uma dificuldade com 6, 7 anos. E a criança começa a sinalizar alguns sintomas e comportamentos que o pai e a mãe, ou quem tá próximo, vai perceber. Nossa, isso aqui é estranho. Isso não ajuda. Interessante. Mais uma pergunta. Da Yasmin Gonçalves. Como saber diferenciar quando é cansaço e quando é burnô? E como que vocês conseguem diferenciar o que é espiritual e o que seriam transtornos? Ah, boa pergunta aí. Vamos lá. O cansaço faz parte do dia a dia, né? A nossa vida é muito louca mesmo, né? Então a gente acorda cedo, vai dormir tarde, né? Então se a gente chega em casa, tá cansado, consegue dormir, por exemplo, provavelmente é só um cansaço. Mas eu acho que a sociedade também exige tanto da gente que o limite entre o cansaço e algum transtorno relacionado ao burnout é muito grande. O limite é muito pequeno pra gente conseguir identificar um ou outro. Então se tá atrapalhando o sono já, você não consegue dormir tão bem, você já acorda cansado. E só o fato de... Muitas pessoas relatam isso, né? Domingo à noite já começam a se sentir mal porque segunda-feira tem que trabalhar. Então, pelo menos vale a pena ligar um pisca-alerta, né? Pra ver se não tá acontecendo alguma coisa, né? Pode ser só que você não goste do seu trabalho, mas pode ser realmente que alguma coisa a mais já esteja acontecendo, né? Entendi. Interessante. Eu vou trazer aqui uma contribuição, né? Claro que isso é uma... A gente abre uma outra aba aqui que mereceria um tempo maior até, né? De explicação teológica sobre essas realidades, né? Porque nós sabemos que o ser humano é um ser integral, né? Bio, psíquico, sócio, espiritual, com todas as dimensões. Mas eu lembro muito de um padre, né? Gabriel Amorff, que ele é, inclusive, exorcista, né? Foi e escreveu muitos livros sobre isso. E eu sou da área da saúde, né? Por graduação, eu sou enfermeiro. E certa vez, eu li um livro dele, que inclusive indico pra quem quiser, por hora, se aprofundar, que se chama Psiquiatria e Exorcismo. Porque que ele percebeu como constatação, né? Que muitas vezes, assim que acontece na nossa vida em geral. O mal, ele se utiliza, em alguns casos, nas nossas vulnerabilidades. Então, por exemplo, nós temos algumas marcas, algumas inclinações ao mal. Isso em todas as esferas do nosso ser. E o mal, identificando isso, é aquele negócio, né? Ele é o nosso inimigo. Ele vai achar o nosso ponto fraco pra se utilizar dele. Então, não é que ele desencadeia isso. Entretanto, o mal se utiliza de vulnerabilidades, de coisas que nós temos. Inclusive, pode ser algum tipo de transtorno, mas aí tem um cunho espiritual de envolvimento, enfim. Em outras questões. Que ele pode se utilizar dessa fragilidade pra atacar ou pra oprimir alguém. Inclusive, fisicamente, de uma doença que esteja passando. Então, claro, é algo complexo, né? Precisa de alguém de entendimento de causa, de um padre. Mas eu achei muito interessante quando eu li esse livro, porque ele justamente falava por que algumas pessoas, às vezes, né? Se confundia porque não conseguia distinguir. Porque a ciência chegava até um ponto, né? Você quer saber mais sobre isso? Então, fica com a gente no CN Plus, porque a gente tá indo pro intervalo na TV Canção Nova, mas pelo CN Plus a gente continua. E a gente tá falando um pouquinho sobre essa questão da realidade espiritual, se tem alguma ligação com transtornos. A gente volta já já pela TV, mas pelo CN Plus a gente continua. Então, eu achei muito interessante, porque realmente, com base até mesmo científica, ele falava de casos que ele vivenciou, né? E percebia que, às vezes, chegava um ponto em que o tratamento já não surtia tanto efeito, né? Um diagnóstico tinha feito, só que existia algo que ia além. Então, não era, tipo assim, só uma suposição. Ah, eu acho que você tá sendo oprimido. Porque não. Acompanhava-se de perto e percebia que a pessoa tinha uma vulnerabilidade, ela tinha um histórico. E que ali também tinha algo de cunho espiritual que estava, aspas, se aproveitando daquela situação frágil da pessoa pra também agir. E aí, era um trabalho conjunto, né? Tanto clínico, né? De tratamento psiquiátrico, associado a acompanhamento espiritual. Então, porque a gente tem que entender que a gente é um ser integral. Então, aquilo que a gente vive numa dimensão do nosso ser afeta, né? Vamos pegar o exemplo. Ah, quando eu adoeço fisicamente, né? O meu psicológico também se abala, né? Nossa, eu não tô produzindo, fica triste. Então, assim, a gente tá interligado. Então, inclusive, a dimensão espiritual. Então, a gente tem que ver essa ligação. Como outros casos, só pra falar um pouquinho dessa ligação da dimensão espiritual. Existiam coisas que a pessoa vivia na dimensão espiritual e que afetavam no físico dela, né? Então, assim, a gente vê na vida dos santos muito disso. Então, claro, isso tem que ter cautela. Você não pode ser precipitado em tirar conclusões, né? Precipitadas, mas tem que procurar ajuda, mas pra dizer que realmente, né? Tem uma ligação. Mas se quiser acrescentar alguma coisa nisso, Bruna. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que as fragilidades vão aparecendo e vão dando espaço pra outras coisas, né? Sei lá, em relacionamentos. Quando a gente tá frágil, a gente permite que outras pessoas entrem na nossa vida. Pessoas erradas entrem na nossa vida. E por que que isso não vai acontecer na dimensão espiritual também? Então, eu acho que o principal é a gente conseguir se manter são de diversas formas, né? Você falou de todas essas dimensões, eu concordo. E eu não sei nem se são separadas mesmo. É tudo uma coisa só. É ligado, né? A gente é uma coisa só. Não tem como você tá com uma coisa afetada e a outra tá perfeita. Não tem como. Sim, sim. E é importante, né? Porque às vezes também a pessoa tem que entender. Cara, o que que isso tá acontecendo comigo, né? Eu vou me avaliar, né? Porque às vezes a gente... Às vezes a pessoa tá, sei lá, num tratamento, sei lá. Em ambos os lados. Eu tô tendo só acompanhamento espiritual e não tô vendo uma mudança, um progresso. Pode ser que o seu problema seja psíquico e você precisa de ajuda de um profissional. Como pode ser também o oposto. Às vezes ele tá sendo acompanhado, fazendo psicoterapia. E falta algo. Porque naquele caso você precisa de uma direção espiritual, de uma ajuda na dimensão espiritual, né? Então acho que isso ajuda muito também a gente se rever, né? Que a gente é esse ser que precisa cuidar de todas as dimensões. E acho que esse é um ponto. A gente tá interligado, né? Não tem como a gente desassociar uma coisa da outra. Ah, eu não preciso disso. Ah, então, ter que cuidar da alma eu não cuido do corpo. Ter que cuidar da mente... Não. A gente tem que cuidar de todas as dimensões, né? Exatamente. Eu acho bem complicado quando as pessoas chegam e querem manter só uma coisa, né? É bom a gente olhar todos os lados. Todos os lados. Vamos voltar. Tomara que você não tenha perdido o nosso bate-papo no intervalo. Porque no CN Plus a gente continua, né, Dai? E tem coisa que rola aqui no intervalo, gente. Que vale a pena, viu? Vale a pena você acompanhar. Então baixa aí o aplicativo do CN Plus se você ainda não baixou. Porque lá, além de você poder acompanhar o programa Revolução Jesus na íntegra. Também, né, Dai? Tem muito conteúdo. Tem um arsenal de conteúdo lá. De pregações. Inclusive do Padre Jonas tem uma aba lá só das pregações do Padre Jonas. Tem dentre tantas outras pregações, programas e tudo mais que você pode acompanhar e ser enriquecido porque é um arsenal de muito conteúdo que vai ser produtivo na tua vida, né? É, tem muitas pregações. Tem todo o conteúdo mesmo, né? Da Canção Nova. Acho que vale muito a pena. Nós temos também o Spotify, né, Tiago? Isso mesmo. Porque o programa fica disponível no Spotify. Várias plataformas aí. No tempo de você ver. Então você pode ouvir depois, né, esse Revolução Jesus aí em formato de podcast aí pra você poder também acompanhar porque o assunto é muito interessante. E também lembrando que nós temos reprise do programa. Traz aqui a plaquinha, João, pra mostrar pro pessoal. Vem cá, pode entrar. Entra, João. Entra, João. Entra aqui, ó, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó, pro pessoal. Mostra aqui. Vamos virar aqui, vira aqui, ó. Pra câmera. Quer pro Tiago aqui, ó? Mostra aí, João, pro pessoal. Olha aí, gente. Tem reprise. Bonita a sua letra, João. É, João. Olha só. Olha, a professora deve estar orgulhosa. Reprise 13h30 no domingo do Revolução Jesus. Então você não pode perder. Olha, não faltam momentos pra você acompanhar o Revolução Jesus porque fica salvo no CN+. Tem reprise. Toda segunda a gente tá junto aqui. É isso aí. E nós estamos agora com as perguntas. Vamos continuar que chegou mais uma pergunta pra gente. Vamos lá. Aproveita que são os minutos finais, hein? É a pergunta do Lúcio Carlos. Ele gostaria de saber, porque ele passa, às vezes, três noites seguidas sem dormir. Nem é preocupação. Mas o cérebro dele fica repetindo coisas que passaram durante o dia. E isso tem atrapalhado ele muito. Então é um transtorno? Então, não sei se exatamente é um transtorno. Mas que ele tá sofrendo de insônia e já tá bem claro, né? Vai depender muito de situação. Às vezes, a gente tem falado muito com muitos pacientes sobre a higiene do sono. De tentar fazer algumas coisas antes de dormir. Antes de ter que recorrer a algum medicamento. Porque existem realmente medicamentos que dão uma desligada no cérebro e você vai conseguir dormir. Mas, até chegar nisso, a gente precisa ver um monte de coisa, né? Então, assim, ele fica sem dormir, mas fica assim, parado na cama. Ou será que ele fica mexendo no celular? A luz do celular, ela fica estimulando o cérebro. Então, mantém acordado, né? A televisão, o som. Então, tem várias coisinhas. Tomar café à noite, né, Tiago Marcol? É, né? Marcol. Eu não tô com a xícara aqui, gente. Eu tomei antes de começar o programa, mas foi só um pouquinho, né? Então, há uns anos atrás, eu podia tomar café numa boa antes de dormir. Hoje, eu dou uma evitada, porque senão dá uma atrapalhada. Então, a gente precisa se conhecer e ver o que que tá afetando, né? Agora, assim, ai, não, tô fazendo tudo direitinho. Tô ali lendo... Às vezes, eu até falo pra alguns, né? Pega um livro chato pra ler. Não pega um livro muito legal, não, senão também desperta, né? Mas pega lá um livro que você já leu, alguma coisa assim, que aquilo ali, naturalmente, vai te levando pra um processo pra adormecer. É, mas três noites sem dormir. Deve estar aí esgotado. Claro, Martina, exaustão, né? Exatamente, né? Então, assim, é um transtorno? Não sei, mas existe uma insônia aí que precisa ser cuidada, né? Pra voltar a ter qualidade de vida. Entendi. E é importante também, né? A gente ter toda essa análise, né? Porque muitas vezes a gente acaba já jogando o que é, mas não se analisa nas coisas comuns, coisas do cotidiano do nosso dia a dia, né? Às vezes, alguns adolescentes falam pra mim, ai, nossa, eu não tô conseguindo dormir à noite. Eu falo, ah, é, não tá conseguindo. O que que você tá fazendo? Ai, não sei. Eu cheguei da escola, dormi, sei lá, dá uma às cinco da tarde. É, querido. Pode ser que você esteja com o sono bem dia, né? Exatamente, né? Então, não tem nenhum problema dormir à noite, não tem falta de sono. Sim, sim. É só porque tá dormindo na hora de errado, né? Então, assim, vai depender muito de situação pra situação. Agora, se é uma pessoa que tá tentando dormir à noite, tá ficando agordado durante o dia, precisa entender aí o que que tá acontecendo mesmo, né? Hashtag Bruno, eu quero saber. Quando que eu preciso procurar um terapeuta, um acompanhamento aí psicológico? Eu tô levando minha vida aqui, né? Eu tô percebendo alguns indícios aí, diante do que vocês falaram. Quando eu sei que é a hora de procurar. Não, porque eu sinto realmente incomodosinho. Mas é incomodosinho. Mas eu tenho que esperar crescer, já é bom eu procurar. O que que você me orienta? Sendo muito sincera com você, eu acho que a gente deveria fazer antes de sentir os incomodosinhos pra que eles nunca viessem. Então, eu brinco que a gente deveria fazer como prevenção. Não é assim como a gente faz atividade física e tal. Eu acho que a gente deveria fazer terapia pra se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente já percebe que tem alguma coisa de errado acontecendo e a gente consegue agir e não deixar aquilo crescer. Mas, né? Nós somos brasileiros, né? A gente deixa as coisas pra última hora, né? Então, a minha dica seria essa. Se tá atrapalhando a sua rotina, então corre atrás. Não espera formar uma coisa que te bloqueie. Alguns transtornos, não todos, né? De alguma forma, eles protegem a gente. É estranho falar isso, né? Que o transtorno pode proteger. Mas, às vezes, você tá numa situação tão complicada na sua vida que vem uma depressão pra não te permitir mais estar naquela situação. Uma defesa. Tipo uma defesa. É um mecanismo de defesa mesmo. Então, pra não deixar isso acontecer, você precisa entender quais são as situações na sua vida que estão te levando pra aquela situação. Pra não deixar isso acontecer. Então, se você tá percebendo que tá atrapalhando a sua rotina, tá atrapalhando os seus relacionamentos, né? Então, procura ajuda. Mas, se você tiver a possibilidade de não estar sentindo nada e procurar, é melhor. E tem uma ordem correta, assim, de... Ah, primeiro, sei lá, eu procuro um médico, procuro um terapeuta, ou depende muito. Você até citou, né? Procure uma terapia, porque o terapeuta, com certeza, vai te ajudar pra saber, olha, é bom que você procure um médico. Essa é a ordem correta, assim, inicial? Não, não é que tenha uma ordem correta. Seria a ordem mais fácil de ser seguida, né? Mas depende. Se você tá tendo uma crise de ansiedade. E aí, você acha que tá infartando. Ah, certo, né? E aí, você vai pra um hospital. Às vezes, precisa sair dali já medicado mesmo, né? Não dá pra esperar ir pro psicólogo, né? Fazer a terapia, porque também não vai ser rápido. Não dá pra falar. Às vezes, as pessoas mandam mensagem, ah, eu preciso que você me atenda hoje. Se for paciente, já é outra história, porque eu já conheço o caso. Mas uma pessoa, tá lá, se você tá passando mal agora, vai pro hospital, vai pro médico, vai tomar um remédio pra resolver a situação emergencial, né? E aí, depois, a gente vai entender. É quase como se fosse um respiro pra poder entender o que que tá acontecendo, né? Então, se você ainda não tiver tido uma crise, é legal ir ao psicólogo primeiro. Mas se você já tiver muito mal, vai os dois juntos, ou dependendo da situação, se for pra um hospital, vai no médico primeiro. Sim, legal. Mais alguma perguntinha aí, daí, pra gente? Vamos lá, que tem um assistente me ajudando aqui, chamado Jefferson, sabe? Tô pegando também as perguntas do YouTube, mandando pra gente aqui. Aí tem mais uma. Deja que ele em Figueiredo. Deixar o celular carregando no quarto atrapalha o sono? Pode causar transtorno? Então, a minha orientação é, pelo menos, desligue a internet. Porque se fica aquela luzinha acendendo... As notificações, né? As notificações chegam... E assim, de madrugada chega bobeira, né? Não chega nada de útil ali. Alguém que tá acordado e que mandou alguma coisa, né? Só que assim, se você percebeu aquilo ali, né? Se você tá numa fase do sono que ainda não tá tão pesado, aquilo ali vai te despertar. A luzinha acendendo mesmo desperta, né? Então, a minha orientação é, como quase ninguém mais tem telefone em casa, em caso de vida ou morte, a pessoa vai ligar. Então, se você... Ai, nossa, tô preocupada. Tem uma mãe que mora não sei aonde. Situações, tem um filho que tá viajando e tal. Deixa o celular que se for numa situação emergencial, a pessoa vai te ligar e vai te acordar. Mas a internet com as notificações realmente não é legal. Porque não adianta. A gente fica com a curiosidadezinha. Se você ouve o celular dando... O que será que é? E se isso vai acontecer de dia ou vai acontecer à noite também. Então, atrapalha sim. Não entendi. Fator, né? E é até engraçado porque até mesmo o próprio celular, a internet, tem causado muitos mecanismos pra que você fique lá o dia inteiro, né? Fica horas ali. Você não tem nada. O celular tá parado ali. Não tem notificação nenhuma. Mas toda hora você vai querer pegar o celular só pra dar uma olhada se tem notificação. Não vibrou nem nada, mas você pega e olha, né? E o vício em redes sociais já é considerado um transtorno. Nossa, é mesmo. Já estamos nesse nível. E acredito que nesse tempo, então, isso tá se acentuando ainda mais, né? Sim, as pessoas realmente têm crise de ansiedade quando tiram o celular. Nossa. Tem muitas crianças até. Eu não atendo criança, eu só atendo adolescente. E alguns, assim, quando a gente vai conversando, eles falam, é, eu acho que eu tô meio viciado. Eles conseguem já admitir. Mas criança, né? Fica mexendo. E assim, você vai no restaurante, a criança tá ali no celular, não desgruda nunca do celular, e você tira o celular da mão da criança. As crianças fazem birra, chora. Ela não dá conta. E aí tem várias coisas aí, né? Os vídeos são muito curtos, ficam estimulando muito rápido. Aí a gente fica sem paciência. A gente fica intolerante, porque você só vê conteúdo que você quer. E se você não quer, você passa aquele conteúdo. E acha que na vida também é assim, né? E aí você acha que na vida... Você só passa pela frente, você não quer encarar se assim, passa. Exatamente. Então, porque a gente não conversa sobre outros assuntos. A gente só quer conversar sobre aquilo que é interessante pra gente. Nossa. Então, aí assim, e só isso aí a gente já tem um milhão de motivos pra poder falar. É, e até mesmo, eu tava conversando umas meninas mais cedo, que até mesmo é frustração, né? Porque antigamente, pra gente, eu queria ver um desenho, tinha que correr, chegar em casa. Porque se eu chegava em casa, já tinha passado só no outro dia. Hoje em dia, não, eu não quero esse, eu tiro. Criança não quer, a gente coloca lá no outro lugar. Isso é paciência. Você tinha que aprender a lidar com isso. Tinha que aprender. Hoje em dia não tem mais. Então, não sabe lidar com frustração. E isso já gera um outro tipo de, e vai brincadeando várias outras coisas, né? Então, a sociedade, ela é uma, é triste falar isso, mas ela é uma fábrica de transtornos. Misericórdia. Tem uma cuidado. Bruna, e por exemplo, eu tenho uma amiga que se chama Day. E aí eu comecei a perceber que ela tá com, assim, né? Eu percebo que ela tá com alguns transtornos, eu tô achando, né? Tô vendo ela com uns cálpitos meio estranhos. Aí eu quero ajudar ela, né? Coisa fictícia, assim, uma pessoa fictícia. Totalmente fictícia. Eu posso, assim, eu não sou um profissional, né? O que eu posso fazer pra ajudá-la? Eu posso ajudar alguém? Às vezes é alguém familiar, algum familiar que eu tenho em casa. Algum amigo que eu percebo. Eu posso contribuir? Ou eu só digo assim, para! Para com isso! Não faz isso! Para, isso aí é uma mania! Para, sei lá, né? Às vezes a pessoa não tá na situação da outra, e não sabe o transtorno no interior, a angústia, sei lá, que gera no outro, né? Então, como que eu posso colaborar e ajudar? Tem vezes, quem sabe, essa pessoa já esteja sendo acompanhada, entretanto, eu convivo com ela. Tem algo que eu posso fazer? Acho que a primeira coisa é justamente não julgar, né? É muito complicado quando as pessoas são tratadas com qualquer transtorno, como se fosse uma frescura. Como se a pessoa não quisesse sair daquilo. A gente falou que existe a questão da muleta. Claro que existe. Mas, para além disso, a pessoa, geralmente, né? Ela é a primeira interessada a querer sair daquela situação. Ela está em sofrimento naquilo ali. E aí, todo mundo fica, nossa, para com isso, isso é frescura. Isso é psicológico. Tá, mas o que é psicológico é real, existe de verdade, né? É a mesma coisa que a gente falar para alguém que está com asma, nossa, mas tem tanto ar disponível, por que você não respira? Então, nossa, é só não ficar triste. Não, não é só não ficar triste. Então, acho que a primeira coisa é respeitar o que a pessoa está vivendo, né? E se colocar à disposição de alguma forma para ajudar. Às vezes, a pessoa quer falar e às vezes a pessoa não quer falar. Então, conseguir respeitar aquilo ali. Acho que se colocar à disposição para estar ali com a pessoa, né? É um caminho. E se a pessoa conseguir falar e você ouvir sem julgar, você já está fazendo mais que a maioria das pessoas. Que bom, né? É compaixão, né? Você se compadecer com, né? Você ter que olhar para a pessoa. Não, ela precisa de ajuda, né? Ter essa paciência, acho que faz diferença, né? Porque, afinal de contas, assim como o ambiente externo colabora para desenvolver, o ambiente externo também colabora para ajudar essa pessoa a tratar, né? E é importante também que tem a Rosilei aqui, que ela falou se é possível a pessoa ter transtorno e não acreditar ou admitir que passa por isso. Porque tem pessoas também que a gente vê que está passando por uma coisa e a gente não sabe como abordar, como falar. E é dessa forma. É, e também acho que dessa forma também a gente consegue abranger isso, né? Tipo assim, com cuidado, tentar acolher, tentar entender para explicar ou até mesmo dar umas dicas, assim, né? Tem gente que, às vezes, fica se testando, né? Fica, não, eu preciso lutar contra isso, como se fosse só uma questão de força. E não é. Então, é a mesma coisa você chegar na academia lá e falar vou levantar 100 quilos de cara. A gente precisa, aos poucos, ir se trabalhando para conseguir chegar naqueles 100 quilos, né? E nas nossas questões emocionais é a mesma coisa, né? A gente precisa ir se trabalhando para conseguir chegar na resolução. Não tem que enfrentar tudo. Não tem que chegar com tudo e falar, nossa, eu dou conta sozinho. E, às vezes, as pessoas tentam isso. Mas, para além disso, às vezes, a pessoa não consegue se perceber mesmo, né? Não admite que tem aquilo, né? Então, existem alguns transtornos que a pessoa quase que tem um prazerzinho em ter aquele transtorno. Eu tenho estudado, ultimamente, transtornos alimentares, né? E as pessoas, realmente, não admitem que tem. Elas gostam de ter aqueles transtornos. Elas não querem ser curadas daquilo. Nossa. Então, precisa de uma intervenção externa mesmo para conseguir ajudar. Caraca. Olha, respira fundo aí comigo, você também em casa, ó. Calma, somos normais. E se tivermos algum transtorno aí, né? Que começamos a perceber, a Bruna bem disse aqui, nos ensinou. Precisamos procurar ajuda. Podemos ajudar essas pessoas que são próximas a nós, né? E eu acho que a gente se conhecer, a gente se entender. E aqui, o nosso intuito é esse, né? Falar sobre o assunto, mas também trazer alguns pontos de luz, assim, para que a gente possa ver com maior clareza essas realidades para nós mesmos e para ajudar outras pessoas. Porque, afinal de contas, quando a gente fala que Cristo quer renovar todas as coisas, inclusive, Ele se utiliza, né? Da capacidade humana, de conhecimento, né? De profissionalismo para ajudar a tratar e a cuidar, né? Porque, de fato, a redenção diz disso, né? Resgatar aquilo que é em nós. Então, para dizer o quê? Nós somos a humanidade, que temos as nossas fragilidades e precisamos cuidar do todo. E, graças a Deus, existem profissionais aí que estudam, né? Como um exemplo aqui, a Bruna, para também poder nos ajudar a entender que a fé e a razão caminham juntos, a fé e a ciência caminham juntos. Então, a gente precisa entender aí que Deus suscita meios e que existem, sim, vias para ser tratado. Bruna, a gente quer agradecer imensamente a sua presença e quer fazer isso através de um presentinho, de uma lembrança que o nosso caridoso João... Entra novamente, João, desfilando aqui para a gente. Dá um oi para o pessoal, se mamãe está vendo também. Tinha então um presentinho para você, viu, Bruna? Aí, do Davi, Departamento de Audiovisuais, loja.cansaonova.com, para você adquirir vários produtos. Inclusive, esse livro aqui, do Tiago Marcon, esse cara aí que também lançou esse livro. A Certeza do Discipulado e do Segmento, você pode adquirir, entre tantos outros aí, loja.cansaonova.com. Com. Muito bom para você poder adquirir aí, né? O que você ganhou, Bruna? A gente é curioso. Eu sou curiosa. Você é curioso? Ai, gente! Eu não sabia. Não sabia? Não sabia. Olha lá, ó. Não queria, né? Tá certo, tá certo. Pela capa vale a pena, mas para enfeitar a estante. Eu sempre falo, quando eu vou escrever um livro, que eu tento caprichar na capa, porque se não for bom o conteúdo, enfeita a estante. Ótimo, né? Muito obrigada, viu, Bruna, mais uma vez. Obrigada a você que nos acompanhou de casa, pelo Cine Plus. Se Deus quiser, domingo temos a reprise. E, ó, semana que vem temos mais Revolução Jesus. Contamos com você e até o próximo programa, né? Valeu, amarelinha. Valeu, gente. Qual que é a cor da próxima vez, vamos escolher a cor aí que a gente vai vir vestido, né? Valeu, Revolução. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho